O último orador inscrito do período, o nome do deputado Davidson Magalhães, PCdoB da Bahia. Um minuto. Senhoras e senhores deputados, primeiro registrar que nessa semana, no dia 14, estiveram aqui em Brasília uma comissão de deputados estaduais da Bahia, e junto com deputados federais e senadores, tiveram várias audiências nos ministérios para discutir a questão da FIOL, a Ferrovia Oeste-Leste. Infelizmente, essa obra importante e estruturante para a economia baiana não foi incluída no plano de investimentos de infraestrutura esse ano. Portanto, existe uma mobilização, especialmente do sul da Bahia, para que seja incorporada essa obra fundamental para o desenvolvimento, para a interiorização do desenvolvimento e da estruturação da infraestrutura do Estado da Bahia. É fundamental a recolocação dessa obra nas prioridades do governo federal. Senhor presidente, também gostaria de registrar que essa semana foi realizado na terça-feira um grande ato, eu como presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Petrobras, um grande ato no Congresso... Um grande ato no Congresso Nacional, com mobilização dos movimentos sociais que registraram a defesa da Petrobras e na oportunidade foi resgatada a grande vitória que nós obtivemos do Congresso Nacional antes do encerramento desse primeiro semestre, que foi a retirada da urgência do projeto que trata sobre o regime de partilho e especialmente sobre a condição da Petrobras como operadora única do pré-sal. E também nesse ato ficou afirmado pelo movimento social, pelos diversos partidos políticos que lá estiveram presentes, que todas as ações de desestabilização do governo na verdade estão vitimando a população brasileira, criando expectativas negativas para a economia e criam uma certa irresponsabilidade de setores oposicionistas que não comprometidos com o país querem reaforçar e reafirmar a visão golpista de não aceitar as eleições e o processo democrático em curso no Brasil. Muito obrigado.